Direto dos estúdios da B3, eu converso com Flávio Rocha, presidente da Riachuelo, sobre o mercado de fast fashion. Flávio, nos últimos anos a Riachuelo, ela se tornou uma marca que ganhou muito prestígio e muito disso se deve ao investimento em moda e com parcerias com estilistas. Enfim, eu queria que você me contasse um pouco como é que foi essa transição. É, realmente, Samblana, eu acho que um dos aspectos, uma das facetas mais arrojadas da nossa estratégia foi ignorar solenemente essa questão que a gente aprende na escola do marketing, que é a segmentação. Vou vender para rico, vou vender para pobre, vou vender para elite, vou vender para baixa renda. Isso definitivamente não fez parte da elaboração da nossa estratégia. Nós sabemos que o nosso modelo de negócio é tão versátil que a gente tem como encantar tanto os mais atentos à moda pela velocidade que o modelo integrado entre tesselagem, confecção, logística e varejo proporciona, como a baixa renda, que tem limitações sérias de orçamento num país de baixa renda per capita como o Brasil. Então, o nosso modelo é extremamente eficiente em custo e consegue a liderança realmente em custo por esse mesmo modelo de negócio. Então, a gente, nós temos realmente, e essa é uma característica do chamado fast fashion. O fast fashion é uma revolução no mundo dos negócios. Lá fora, esse processo está muito mais avançado do que até aqui. Você tem dois mundos, um em crise, que é do varejo tradicional, da cadeia logística empurrada, e o chamado fast fashion, que transforma os históricos conflitos entre a indústria têxtil e o varejo têxtil em uma gigantesca sinergia. A Riachuelo é a única empresa que está conseguindo reproduzir isso aqui, graças a um modelo de negócios peculiar. E nós adicionamos aí um ingrediente que foi um outro pioneirismo, que começou nos anos 80, que foram as parcerias com estilistas a princípios brasileiros, marcas que eram objetos de desejo inacessíveis, e que a gente convenceu grandes talentos da moda que uma experiência com tempo definido com o grande mercado brasileiro era um gesto de desprendimento, porque se via com algum preconceito. A primeira palestra que a gente fez, Ney Galvão, começou em 1980, era um grande designer brasileiro e foi um visionário que aceitou o nosso convite e foi um grande sucesso a sua linha. Pois vocês já fizeram grandes estilistas internacionais também, né? Sim, fizemos. Até agora, o mundo da moda acha que essas colaborações que hoje se tornaram uma prática universal começaram com Karl Lagerfeld, da histórica parceria com a H&M, empresa sueca. Mas 20 anos antes da histórica parceria de Karl Lagerfeld e H&M, nós já tínhamos começado aqui com Ney Galvão, depois Fauzi Harten e realmente isso deu autoridade de moda para a marca, trouxe um novo perfil de cliente e se tornou um... isso realmente é a reafirmação do nosso propósito de democratizar a moda. Em quanto tempo, falando de fast fashion, em quanto tempo o produto é desenvolvido e ele chega na gôndola? Chega na loja? Quanto tempo? Demora? Bom, em torno... o que é crítico aí é a questão da reposição, né? O que... o nosso diferencial competitivo e a gente está conseguindo fazer isso melhor até do que grandes nomes do fast fashion mundial, nós estamos conseguindo em 10 dias de lead time, né? E do corte até o centro de distribuição, né? Então isso nos permite, ao invés de fazer uma aposta para uma coleção e depois amargar as demarcações de tudo que sobrou e ter as rupturas dos chamados fast movers, os campeões de vendas que já acabam na primeira semana e isso só faz degradar o mix da loja ao longo da estação avança. No nosso modelo, a gente parte pela velocidade, a gente consegue ter uma pequena aposta inicial, identificar rapidamente os DNAs vencedores e colocar a nossa força de produção para produzir aquilo que vendeu muito mais rapidamente do que a gente esperava. Quase sob demanda. Então o mix da loja, ao invés de se degradar ao longo da estação, pelo contrário, os campeões de venda vão se reproduzindo e vão ocupando o maior espaço do mix. Isso torna a loja muito mais atrativa. Agora a Riachuelo lançou também uma marca premium, que é a Richelow, né? Que vocês têm até uma loja no jardim em São Paulo, né? As pessoas enxergam essa como uma marca premium? São Bruno, ela não é apenas uma versão do nosso logotipo. Essa foi a sacada do Ricardo Vanstin, que olhou para a Riachuelo e ele já há muito tempo é a nossa cabeça gráfica, né? O designer. O designer, é. E ele falou, pô, Riachuelo é uma das únicas palavras do português que tem todas as vogais. É vogal demais, vamos dar uma parada nessas vogais. Essa nasceu a versão reduxo do logotipo, que não tem nada a ver com segmentação. Como ela começou, esse logotipo foi aplicado primeiro na nossa loja da Oscar Freire, que é realmente uma loja premium, ficou essa impressão que era uma marca premium. Mas as pessoas têm essa percepção. Mas não é. Você pode ver, você vai ver em alguns momentos a marca Richelow, mas ali na loja está escrito a marca por extenso, né? Com todas as suas vogais. Legal. Flávio, a gente está caminhando para o final do programa e eu gostaria de abrir o espaço para você deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, para quem está assistindo. O que você gostaria de falar? Bom, para os jovens que estão começando a sua carreira, a sua vida profissional, o recado é que considera o varejo como uma alternativa. O varejo vai abrigar realmente carreiras prósperas, principalmente o varejo de moda. E uma coisa que eu falo muito, que eu acho que é um diferencial da nossa loja, é propósito. As pessoas, como as empresas, têm que ter um propósito. Esse propósito não pode ser ganhar dinheiro, né? Uma empresa que acha que a sua função social é ganhar dinheiro, ela está fadada ao fracasso. A Richelow está vivendo um grande momento, 70 anos de existência, de grande sucesso, porque ela tem um propósito maravilhoso, que é transformar a moda, que é a ferramenta que a gente domina, numa eficaz ferramenta de inclusão. A moda sempre foi um mundo meio arrogante, elitista, mas a Richelow está conseguindo trazer literalmente dezenas de milhões de pessoas para terem as suas vidas transformadas através dessa ferramenta que a gente domina, que é a moda. Então, o propósito, eu acho que é a chave de tudo. Tá ok. Muito obrigado. Agradeço a presença do Flávio Rocha e a você que nos acompanha na TV Dinheiro. Muito obrigado e até o próximo Moeda Forte.